A distância não são limpezas E a morte de uma força é doer E nem os prazeres No mundo eu possa intercarar Mas de toda palavra que venha de ti Eu pra sempre permanecer Eu falo com Deus Eu vivo pra Deus Não importa se os outros irão me julgar Eu busco a Deus Eu canto pra Deus Se isso é louco Fura então eu sou louco Confio em Deus Me abro pra Deus Eu choro em seus loucos Pra me acalmar Me anegro em Deus Preciso de Deus Se isso é loucura Afastar E nem os prazeres No mundo eu possa encontrar Mas de toda palavra que venha de ti Eu pra sempre permanecer Eu falo com Deus Eu vivo pra Deus E não importa se os outros irão me julgar Hoje eu sou louco Hoje eu sou louco Eu vivo pra Deus E o céu é loucura Então eu sou louco Confio em Deus Me anegro em Deus Me anegro em Deus Eu choro em seus loucos Eu não importa se os outros irão me julgar Não importa não Não importa não Não importa não Não importa não Eu busco a Deus Eu busco a Deus Eu canto pra Deus Confio em Deus Te amo, meu Deus Eu jogo em seus olhos Pra mim me acalmar Me abenço em Deus Preciso de Deus E se o céu não cura Do mundo entra E se o céu não cura Do mundo entra Louco eu sou Louco eu sou Louco eu sou Adeus, adeus